Em 1849, publicou seus estudos sobre intuição, um estudo que embasou a AT. Em 1856, houve a descoberta da estrutura do DNA, como mostramos que o Hudson Creek foram agraciados com o Derno Nobel. E também, em 1856, surge a análise nacional para o FDN, que faz a apresentação da nova linha de terapia, já que não foi aceita, o que é costume, né, a psicanálise. O que não foi dito por Freud não vale, como se essas outras pessoas não tivessem capacidade também de pensar além do que Freud falou. Mas, enfim, aí a T surgiu e Bern conseguiu fazer, tirar da psicanálise muita coisa que ele próprio tira o chapéu para Freud, com um euêmeros para ele, né, e com, para nós, Bern é um euêmeros, quer dizer, é aquele líder primal que dá todo o cânone para a humanização, tá certo? Bom, mas em 60, chega a computação, aqueles armazes gigantescos, né, que tinham lá na NASA. Bom, aí foi chegando no Brasil também, né, mas em 70, infelizmente, Eric Berni moi trecocemente, vítima do escrito dele, de acordo com o Stein, né. Mas, em 1990, 20 anos depois, surge a internet em grande escala e, nessa época, eu tinha uma escola em Salvador, em que eu tive que sair sala em sala para explicar o que era a internet, o que ia acontecer, garantia aos professores que ele não ia ser permitido, porque eles tinham muito medo que o computador tirasse ele da sala de aula e não ia sobrar nada. de um argumento da Rafael, assim, olha, você fala sobre a guerra do Paraguai, a batalha de Angostura, tá, aconteceu assim, assaltos aqui, pô, nunca tá vendo, aperta esse botãozinho aqui, vai passar um trecho dessa guerra, vocês vão ter uma noção do que foi a retirada de Laguna, enfim. É muito pra ilustrar, conseguir atalhar a escola, porque eu tenho um sobrinho que é craque em informática, informática, inclusive, toda hora dos advogados lá em Salvador, hoje já tá generalizado. Na nossa linha, lá da escola, foi a primeira votação online que foi feita, sem nenhum prejuízo de suspeita sobre as urnas, né, e que, na época, ganhou o polo, inclusive, né, e depois foi banido. Bom, depois, um voto para mudar o nome da escola, já que eu ganhei a sua societária, e teve o primeiro voto, o segundo voto, tudo isso foi graças a tudo que a informática facilitou, tivemos provedores lá na nossa escola, foi bacana, mas eu reuni toda a escola para explicar o quê? 101, dá um 101 para a turma toda de professores, os supervisores, todos os envolvidos no processo educacional. e isso foi um achado muito legal, né? Beleza, então, a teoria anterior ao conhecimento do DNA, portanto, ainda estava engateando para a bérnia. A bérnia não tinha essa noção exata, conhecia suspeitas que o núcleo tinha um ácido lá dentro, que é vasofílio, que é o ácido nucleico, e que ninguém sabia nem a estrutura da mesma que ela, né? Depois de ver a estrutura. E depois, compreender o que ocorria dentro dessa estrutura, até as unidades do pódio genético, o codon, e o sistema operon, um sistema operacional de mostrar como é que as réplicas eram feitas quando a cadeira do DNA incitada pelo DNA polymerase fazia com os dois braços do DNA de um abrisse e fosse, graças ao RNA transportador, colocado ali os tripletes mais pondentes, aquele degrau de bases públicas epidemílicas. Então, isso é linguagem, ela é gráfica, mas quem não entendeu nada, pode pular essa parte. Vamos lá, o que importa é que é o seguinte, é que hoje eles vão dar importância na terapia a fator de estresse, que é o carro chefe com 14 mil doenças decorrentes da condição CID-10 F43.0, que é do CID, que é reação aguda a estresse, que inclusive pode acarretar e piorar o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e que também piora outra situação que é a genética também, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e sensibilidade, PDAH. Então, pessoas que têm PDAH, eles sofrem muito quando estão sob estresse, principalmente fazendo exames da aula dos advogados, fazendo prova de residência, vestibular, o que seja. O que muitos não sabem é que há, leva a ver, uma lei de 1999, que dá direito a certas regalias a quem tem esse transtorno, e tem um detalhezinho que é importante, entende? Então, uma hora a mais de prova, direito a transcrever o gabarito lá para o fiscal, observando se acerta a prova inteira, mas passar o gabarito não consegue. O fracasso, né? Perdeu o seu ano. Então, tudo isso foi graças ao entendimento de que Rui Barbosa estava certo quando ele dizia que igualdade não é tratar todo mundo igual, é tratar desigualmente aos desiguais. Por isso é que hoje nós temos cotas para os dentes, para as pessoas que têm o espectro, o espectro autista, o espectro bipolar. E tem um que não é oficial, porque é um oficioso que eu estou escrevendo. Eu nunca vi, nessa minha caso, nenhum carinho com DNA, com esse transtorno daquilo do dente tem muita atenção que é genético, um igual ao outro, até irmãos diferentes. Então, isso aqui merece uma questão especial. Eu tenho até uma intervenção que se faz com coisas de AT que melhoram, mas eu não quero dar nenhum tipo de spoiler para isso, não. A ideia básica aqui será mostrar como é que a epigenética representa todos os fatores de atuação sobre o meio que vai repercutir na genética original. Isso se der tempo, né, Pedreira? Porque com o Pedreira, com essa história de TDAH e não sei o quê, os dois moleques meus quiseram que eu arranjasse o atestado com o Pedreira para demorar uma hora a mais na prova lá, nos estudos deles. Eu disse, cara, peraí, vocês não têm TDAH, nada. Vocês têm a esperteza, talvez gerada pelo pai, que passou epigeneticamente. É, papai, eu acho que eu herdei essa epigenética sua de ser esperto e querer mais uma hora de prova. Mas aí Pedreira disse, também fez aí uma informação para vocês, ele não falou o nome, mas eu vou falar sobre equidade. Tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Pedreira é um pouco tão bem colocado, né. Pedreira, dono de escola, a essa altura já propunha me vender a escola dele, mas eu não comprei. Não tem esse capítulo. Ah, não tem esse capítulo não, Pedreira? Mas como o Pedreira falou, vejam bem, gente, ele acabou de fazer uma denúncia interessante. 14 mil doenças no CID, no Código Internacional das Doenças, catalogadas como originárias do estresse. Mas como isso, gente, por quê? Por quê? Aquele NFKB que eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar como é que ele fica sobrando no sistema, dentro do núcleo que ele falou, toda a quantidade de cromatina, de cromossomas, cromatina, que tinha dentro do DNA, essa quantidade de NFKB faz aquilo que muitos de vocês estudaram antigamente, que era a tal da formação do RNA mensageiro. O que é esse RNA mensageiro? é um cara que sob influência do NFKB, ele vai dentro da célula e dá uma ordem, sai do núcleo, atravessa a parede do núcleo, vai no citoplasma e diz, a ordem é para se multiplicar. E daí vem o quê? O câncer. Epigeneticamente basma em você. E aí vem aqui eu dizer que o câncer tem origem epigenética, estou correndo muito risco, mas sabemos o que estamos falando. E como é que trata isso? Vamos reverter essa epigenética. Vamos pedir ao NFKB que saia de cena e informe ao núcleo que ele precisa produzir menos em NRA, mensageiro, que diga para o citoplasma da célula, simplesmente que ela precisa parar de se multiplicar. Mas, para isso, nós temos que ter uma chavezinha que se acopre ao NFKB, obrigando a ele a ir lá no RNA mensageiro e modificar toda essa situação epigenética. O câncer seguramente vai desaparecer. uma informação importante. Sobre o príncipe próstata, já não tem mais nenhuma dúvida, é que é príncipe tratável do vínice epigenético. Enquanto ele bebe, eu falo para vocês de que todos nós produzimos cerca de 9 a 10 células cancerosas a partir dos 50 anos. e existe um batalhão de células, são aqui os células, células matadoras, que são em fósseis tipo K, matadoras que vão lá e fazem o serviço. Mas, se a pessoa tiver uma depressão forte, inibir o sistema imunitário, o que vai acontecer? Essa pessoa vai desenvolver o câncer sem ter uma predisposição genética prévia. Está claro o que ele falou ali? Então, se nós pudermos, se vós pudermos também intervir antecipadamente a nível, inclusive, desse mensageiro daqui, que é o NFKB, então, interfere na raiz do RNA mensageiro para dar um recado para o transportador fazer o carreto lá da sua tria de elementos genéticos de quais correspondem ao gênero. E a última coisa que eu queria falar sobre isso, é uma perguntinha assim, levanta a mão que é assim, quem acha que é não é isso. Maconha pode causar esquizofrenia, sim ou não? Sim. Em realidade, 10% das pessoas que ingerem o cannabis ativo, qualquer dos derivados, não o cannabidioma, mas o cannabis, o que acontece? Quem tiver predisposição para ter a sua quimia, vai desenvolver a sua quimia. Como é que sabe? Surta na primeira vez que usa, mas como esse é um assunto complexo, eu vou deixar de lado só ampação para dizer que não foi a maconha quem causou, ela apenas ativou núcleos que estavam programados, está certo? Fechou, mas aqui, já segue. Tá legal. Então, veja o que nós estamos falando, só para adiantar. Além do que eu falei, estou reafirmando que distúrbios biológicos são capazes de promover câncer, diabético, hipertensão, obesidade e por aí vai. Mas distúrbios mentais também, a nível de substâncias neuroquímicas e neuroendócrinas, são capazes de despertar nas pessoas crise de angústia, ansiedade, esquizofrenia, Alzheimer e por aí vai. Eu estou dizendo que são capazes de direcionar as células do nosso organismo a várias patologias. Vejam bem. Então, reafirmando, as nossas decisões nos tornam responsáveis pelas condições de virmos a ser saudáveis ou doenças. Nesse ponto é que entra o script autogerado. Aqui nós estamos mostrando uma realidade de uma marcação do CH3 dentro de um gene. Isso é a foto eletrônica de um gene. Aqui tem o CH3. Esse CH3 é que impõe a marca genética, portanto, nós somos deixadores de marcas e com ela escrevemos sobre o nosso DNA, o nosso destino, através da REC gerada. Olha isso, gente. Eu falei, e só estou repetindo, que a depressão, ansiedade, esquizofrenia, estado de maníaco depressivo, Alzheimer, estão também ligados ao script autogerado e que nós vemos no script de Berne, que eu estou colocando aqui, são influências parentais vindos de fora, é claro. Mas o script autogerado é induzido por mecanismos imuno-neuroquímicos produzidos por nós mesmos, tanto vindo de fora como vindo de dentro. Então, se nós vivemos uma vida num ambiente de poluição, voluntariamente, um ano, por exemplo, nós somos capazes de estar impondo mecanismos epigenéticos geradores do nosso destino. Essa é a denúncia. Já passou? Ah, sim. Chegamos no intestino, segundo o cérebro. Nosso grande fabricante de serotonina. Aqui cabe uma coisa interessante. Eu e o Pedreira, quando estudamos lá atrás, continuamos estudando, descobrimos na frente que estávamos, aprendemos lá atrás de maneira diferente. Nós estudamos que o grande fabricante de serotonina era o cérebro. Hoje nós vemos que 90% da serotonina é produzida a nível de intestino, a nível de bioma intestinal. Sabemos que há correlação direta das doenças inflamatórias intestinais com a esquizofrenia, a depressão e a ansiedade. Como? Como? Como isso? Se nós quisermos aprofundar um pouquinho mais nos estudos de química, é simples. A expressão da indoleína 2,3-oxigenase, que está bem estudada, da enzima, da enzima, bem estudada, ela converte, como eu já falei antes, o triptofano. Ela faz o quê? Ela converte o triptofano a quinurenina. E essa quinurenina correlacionada, hoje, os estudos a correlacionam com a esquizofrenia, depressão e ansiedade. Basta induzir o quinurenina em laboratório de pesquisas que nós vamos ver essas situações ocorrendo dentro das pessoas. Também várias pessoas com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome de Crohn irritável, são suscetíveis à depressão e ansiedade. Olha que interessante. Por causa das substâncias que são liberadas ao nível intestinal. Quando pesquisadores estudaram drogas antagônicas ao TNF-alfa e o NF-KB, que eu falei lá atrás, faz aparecer, quando estuda-se isso, nós vemos que a citocina inflamatória, que é uma interdeucina, crédito com a pedreira, aí veio uma surpresa. Quando se estuda, tudo bem, drogas antagônicas contrárias ao TNF-alfa, eles observaram que os antagônicos do TNF-alfa melhoravam os sintomas de depressão e de ansiedade, responsabilizando o TNN-alfa, que é liberado pelo NF-KB, com crise de depressão e ansiedade. A essa altura, eu só vou adiantar um pouquinho, após passar o próximo slide, a essa altura eu já estou informando para vocês, que Pedreira que vai dar essa notícia, vejo notícia boa para ele, que os novos terapeutas serão especializados em neuroquímica e por aí vai, endocrinologia, endocrinologia, neuroquímica, um estudo melhor do sistema nervoso central, porque eles praticamente serão orientadores dessas situações que nós estamos agora apresentando. Só para fechar aqui, os mecanismos do NF-KB, a nível de intestino, ele é um poderoso agente inflamatório que aumenta o TNN-alfa, que os tratadores falaram para vocês. E há uma relação, então, repetindo, entre os distúrbios de processo de plasticidade neuronal, aí o Pedreira está com a palavra, nos quais o NF-KB tem importância na fatogênese dos transtornos de humor. Nós sabíamos que os neurônios não se reproduzem, que as nações tinham aquela carga para o resto da vida. Aí, pouco a pouco, se mostrou um fenômeno de neurogênese, onde neurônios, sob a forma primitiva de neuroblastos, que são capazes de sofrer essa dediferenciação e se tornarem atuantes e ativos e exercer funções importantes. Inclusive, alguns neurotransmissores, porque o que o Gil Cimar falou tem todo a ver. O intestino fabrica, através dos mastócitos conservos que existem na mucosa gastrointestinal, uma quantidade gigantesca de 5-hidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidro pós-sináptica, a vaticulazinha mágica da serotonina, ele retira a circulação e gera uma carência absoluta ou relativa da serotonina em inscrito neurônico, como teve a dopamina para a doença. Um parênteses importante, mas vou deixar você continuar. Como nós trabalhamos numa clínica de SPA, de substâncias psicoativas, de usuários de droga, popularmente, etc e tal, e a turma da Refazer está aqui e trabalha com isso lá, nós já sabemos que ao faltar essa serotonina que o Pedreira falou ali, a anil do neurônio, a pessoa usa droga. E o diferencial, é um trabalho que eu vou apresentar amanhã, é que usuário de droga, gente, não é usuário de droga porque é vagabundo, é porque falta a substância química ali nessa sinapse e ele tenta suprir como pode usando droga. Então, já bem determinados, meiotremissores, como o glutamato, as neocrofinas, o NGF, as citocinas, que causam inflamação, como a senhora já falou, o estresse oxidativo, que é tão frequente para as pessoas que estudam bastante essa temática, lesões químicas de exíduos, que levam a a parte do oxigênio, tudo isso vai acarretar o que? Atividades como uma plasticidade maior das células que tem capacidade proliferativa ainda, ou a morte celular para um estouro apoptose, como chamaram, as defesas celulares que a gente já mostrou que podem ser humorais através de anticorpos específicos e o desenvolvimento completo do seu nervoso, principalmente se a pessoa é novinha, bem novinha para a infância, nos anos clássicos, como diria a Berne, essas pessoas podem sofrer uma alteração que vai repercutir no script da pessoa. Pois é, então está aí, essa desregulação na transcrição que fica dependente do NFKB, fazendo essas complicações associadas e tal, tal, tal. E mais, Pedreira me disse, cara, trata de apresentar trabalho dessa porcaria, porque senão nós vamos apoiá-la, hein? Então, nós fomos atrás dos trabalhos que existem, mais de 500 trabalhos publicados, e um deles é esse aqui, de um pesquisador do Departamento de Fisiologia da Universidade Piscinal de São Paulo, sobre desregulação na transcrição dependente do NFKB produzindo todas essas doenças. Nós estamos agora, então, nas fontes que são capazes de provar, ainda dentro desse trabalho, prosseguindo um outro trabalho dele, ele fala das respostas das atividades fisiológicas controladas pelo NFKB, que são essas que Pedreira acabou de citar anteriormente. De modo que a afirmação do script autogerado está em reconhecer algumas coisas significativas, o que já foram faladas aqui no Congresso. Se nós não descobrimos que nós somos compostos de 50 trilhões de células e que no mundo tem apenas 7 bilhões de habitantes, ou seja, dentro de nós tem 6 vezes ou 7 ou 8, a quantidade de célula nossa é 6 ou 7 vezes ou 8, a quantidade de habitantes que existe no mundo, dentro de cada um de nós, imagina o significado de cada célula dessa. E outra coisa, gente, precisamos acordar. Cada célula dessas 50 trilhões de células são autônomas, elas têm uma capacidade própria de funcionamento. Nós somos 50 trilhões de células, não somos somente nós, um ser humano único. E também, além disso, nós estamos interacionados com o meio. Então, temos que reconhecer rapidamente que nós somos unos no mundo. Mundo poluído, nós também. Mundo doente, nós também. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Podemos melhorar um pouquinho, melhorando as nossas condições de viver em lugares menos poluídos, em alimentação mais profícuas, etc e tal, com o resto de protegendo. O congresso de AT também, né? O congresso de AT também, né? O congresso de AT. O congresso de AT. Portanto, o mundo e nós somos mutuamente interativos. Eu estou só chovendo no molhado. E nós trabalhando nessa, que é preciso, o espírito que é auto-cheirado, de que formamos circuitos de integração bioquímica, neurológica, endócrina, imunológica e neurais autônomos. Não tem jeito, ou nós mudamos a nós mesmos ou vamos para situações complicadas. Quatro, que o nosso organismo interage com o ambiente, com esse conjunto de 50 trilhões de células. E que o que nós denominamos mente deriva do conjunto estrutural corpo e funcional nosso, que são hormônios, etc e tal, e não apenas do cérebro. Cabe aqui, sem crítica, uma observação, leiam lá, acho que está em Steiner os papéis que vivemos na vida, quando ele fala que a mente dirige. Quando ele fala o escrito de falso de cabeça, falso de amor, falso de alegria e tal. A mente dirige. Mente não dirige nada. Intestino, às vezes, dirige. Nos dirige. Mas a mente não dirige nada. Está tudo integrado, tudo interativo. Mente não trabalha sozinha. Aliás, o próprio nome diz, não é? Eu sei que me lembrou. Lembra lá de cima? Fala que a mente, mente, mente. Se não, era tudo perfeito, não é? Então, assim, nós vemos essa interdependência. Não há separação. Sete. Fenômenos mentais só podem ser compreendidos. no contexto de um organismo em interação com o ambiente do roteiro. Tudo que foi falado ali pelo jefe, foi falado para aquele pessoal, foi falado pelo italiano, que aí discursou e falou muito bem. Essa unicidade de corpo e meio ambiente como ente único. E esse oito, que é o mais importante. A ausência de doença não significa boa saúde. Isso é o que nós temos que ter em mente. É preciso ver o programa que nós temos em margem. Ah, sim. Eu posso continuar falando. Espere, você gosta de falar na marca epigenética lá e tal, mas eu posso falar, se quiser para adiantar. Atualmente, nós sabemos que, no caso da depressão ou tendência suicida, e eu estou dizendo nós sabemos, que marcas químicas específicas existem no DNA. Suicida. Marcas químicas específicas existem no DNA. Que DNA é esse? O slide seguinte vai mostrar lá uma marcazinha química no 37, 38, 44, 46. Também estou falando isso por causa das referências científicas que nós precisamos apresentar. Está aqui aquele CH3 que eu mostrei no desenhozinho lá. E deixa uma marca química no 45, 47, 37 e 38. Vamos adiante. É esse que eu falei da marcazinha química. E também aqui nós estamos apresentando mais uma evidência científica, de um trabalho científico, que fala da epigenética do suicídio, o impacto crítico do ambiente na regulação epigenética do suicídio. Esse capítulo, fala o autor, tem como objetivo identificar e descrever os mecanismos moleculares, pelos quais, aí é a primeira que gosta, do A e B, que induz mudanças comportamentais, que conferem vulnerabilidade, transtorno de humor e comportamento suicida. Já vai falar do A e B também. Quer pegar o A e B pelo lado? Não. Vai seguir. Um crescente corpo de literatura sugere que mecanismos epigenéticos podem estar envolvidos com a mediação dos efeitos da adversidade no início da vida, no nosso comportamento. Significa que efeitos adversos no início da vida são capazes de impor essas mudanças para o suicídio. A epigenética é o suicídio. Ah, sim, a epigenética é isso mesmo. Ela está baseada nesse trabalho de Turek Benoit Labon e Gustavo Turek. Esse camarada aqui é um brasileiro, ele atualmente está no Canadá. A única coisa que eles fazem, suicidou em qualquer lugar do Canadá, eles vão lá, tiram uma amostrazinha do cérebro hipotalâmico dos suicidas e concluíram que nessas amostras existem marcas epigenéticas no DNA que induziam o suicídio. Na minha terra, de onde eu venho, eu fui secretário de saúde em 1997. E quando eu lá cheguei, eu observei que existia um número de suicídio muito grande. Pessoas da comunidade que suicidavam têm mais nem menos. Vamos fazer um estudo e o uso do RANDAP. Era indiscriminado lá na nossa terra. Hoje eu não tenho dúvida que o RANDAP deixa lá a sua marcarinha química em dois por esse mecanismo. Agora, vai falar com o RANDAP. E é isso. Bedeira, você pode ir adiante? Não, sim. Quer fechar essa parte. Tais marcas epigenéticas, então, ocorrem por traumas significativos que provocam impactos sobre as pessoas na infância. Aí tem um case aqui que eu... Vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Você disse que vale a pena, eu vou citar. Esse case é de um paciente internado em trinta psiquiátrica com trauma significativo. Qual era o trauma? O pai dele, o usuário de álcool, foi morto dentro de um botiquim quando ele tinha sete anos de idade. E esse menino, ele presenciou o saqueamento do pai e a morte do pai dentro de um boteco. O que que... Não, esse slide não explica o quê, isso eu vou contar agora. Esse menino, ele era capaz de fazer todos os movimentos que fizesse com que ele terminasse morto, da mesma maneira que o pai, com a mesma idade do pai, na mesma época do pai, por aquele trauma de ter assistido àquela morte e ele não se conformava em ultrapassar aquele período de morte. Para não dizer que a gente não tem um exemplo também antigo muito interessante em casa, a minha avó teve um tio meu com trinta e três anos e morreu do parto desse filho. E ele vinha, morreu, acabou, a avó ficou para trás, a minha avó foi enterrada, ele viveu, tocou a vida dele bem, feliz, gostava muito de festa, de carnaval, de brincadeira. Quando ele se aproxima dos trinta e três anos, simplesmente ele começa um processo de morte e não é capaz de atravessar o período da idade da morte da mãe dele. se pune como se estivesse ali escritado a autogenética. Quando eu fiz na escola, aquele curso, todo o corpo... Gente, estamos acabando, estamos acabando, entendeu? Estão acabando, entendeu? Vai adorar, né? É, são 19 horas. Não, não, um case, manda um case, eu só estou avisando o público. Então, quer dizer que mais de uma hora a gente acaba, entendeu? Não, não é isso não. Seguinte, ao fazer a explicação da influência parental precoce, que pode vir até no próprio nome da pessoa, uma funcionária da gráfica disse, entendi agora tudo. O que você entendeu? É o seguinte, minha mãe, que é medoparto, disse que quando eu nascer, se fosse homem, seria Francisco de Assis, seria frade. E se fosse menina, seria Teresinha de Azul e ia ser freira. Se você é freira, ela disse, não. Mas todos acham que eu tenho cara de freira. Mas o pior é que ela morreu com 33 anos, ela tocou 32. A simples revelação desta salvou a vida dela. Ela está viva até hoje. Então, é parte só como uma simples colocação de uma coisa de A.T. pode ser significante. Teve mais um casezinho rapidinho, que foi o primeiro cliente que eu peguei uma cliente. Era um pré-adolescente, uma pré-adolescente. Viu o pai fazendo uma brincadeira de mau gosto com a babá, né? Poupando um pouquinho o bombonzinho dela. E aí eu disse, ei, papai pegou a mão dela. Disse isso. Pra que disse isso? A mãe ouviu, expulsou o cara de casa e separou. E daí em diante ela passou com uma doença que eu nunca tinha visto. Cara, eu sei muita coisa de medicina, né? Mas nunca tinha visto essa síndrome. Entrar no banheiro, vomitar o tempo. Que doença é essa que ela vomita durante o banho? Saiu do banho e parou tudo, né? Então, a primeira intervenção gloriosa que eu fiz com A.T. foi essa. Descobrir o que é que estava acontecendo. Simplesmente, ela ficou culpada pela separação, tá certo? E ele queria morrer. Aí, resultado, ela não sabia o que fazer, ficar desesperada, com medo. E é muito comum, quem tem muito medo, ficar vomitando muito. Ela tomou banho de 25 minutos. Caiu no chuveiro, ela vomitou, vomitando. Aí eu limitei. Você vai tomar agora banho de 20 minutos só. Depois pra 15. Depois pra 12. Depois pra 10. Mas eu pedi outra coisa. O que foi que eu pedi? Que ela, enquanto estivesse no banho, chupasse uma marca de... Eu vou dizer, a marca não vai ser que tenha algum nome com a marca. Mas é a partir da roça. E ela tinha que sugar essa pastilha enquanto tomava banho. Consegui reduzir pra 5 minutos e ela já estava sem vomitar mais, né? O que é que eu fiz? Uma intervenção epigenética. Na ocasião, o que é que eu fiz? Eu entendia bastante sobre reflexo condicional. Entendi que, na hora em que a mãe botou pra fora, o pai, o que é que ela fez? Entrou no banho, vomitou, vomitou com medo que seria o destino dela, né? Como já tive quando jogou futebol, que é um profissional. E quando entrou em cama, ele vomitava várias vezes. Alguns têm diarreia, né? E outros vomitam. Então, enfim, a repercussão nesta criança, que eu estou voltando pra falar dela, foi... Eu chamo de criança, mas ela tinha o quê? Nove pra dez anos. Até agora, cem quinhentos. Salvou a vida dela porque ela pensava só em se matar. Então, a solução dela era morrer. E eu estou muito, assim, chocado de ver, na atualidade, quantos adolescentes falam em se matar com uma facilidade gigantesca. Eu sei que o assunto é vasto. Por isso que eu disse a Aris de Semar que é melhor fazer um livro e dar somente uma noção aproximada da coisa. O tema é complexo. É que é que a pessoa também se informe daqueles triâmbulos que foram ditos sobre genomas, sobre gêneros, sobre co-genéticos, e isso tudo é amparção. Pra quem domina o assunto ficou fácil e acompanha tudo aí. Pra quem não domina, ficaria mais difícil entender e até maçante. Por isso que eu procurei intercalar sempre, para que nós não fugíssemos da temática. O script é, também, uma maneira da pessoa viver e sobreviver. Então, se a pessoa tem um script de final trágico, gramático, ele pode programar, matar alguém ou se matar. Tá certo? Então, se nós temos hoje informações bacanas, que podem ser feitas até com contratos de não suicídio, de não homicídio e tudo mais. Então, se nós precisamos fechar o óleo de escape, por que não? Essa intervenção já é genética. Então, em AP, a gente tem várias. Não dá para mencionar até para adiantar da hora. Mas eu deixo para o final fazer o fechamento assim. Obrigado, Pedro, por me dar a honra de fazer o fechamento. Mas eu só queria aqui chamar a atenção desse fato que eu falei antes. Surge, então, um novo conceito de psicoanálise como um monitor genético. Nós não podemos pensar em psicanálise a não ser pensar, também, que a pessoa está sob efeito de uma força epigenética destrutiva que pode levá-lo a consequências várias da ansiedade, do diabetes, da ansiedade ao suicídio. Então, estamos falando de coisas bacanas sérias. Os novos terapeutas, então, eles terão que passar a trabalhar olhando como se eles pedissem exames. Como um médico pede exames, eles terão que trabalhar assim. E eles farão isso com base em que modificações epigenéticas disparam patologias a partir de comunidades pessoais. Nós não tivemos tempo de falar. Pode passar os quatro slides seguintes, rapidinho, vai acabar. E aí, como nós vamos fazer agora? Como nós vamos fazer? Nós temos visto que uma série de práticas, todas essas também com referências também bem fundamentadas, demonstram vários efeitos de, por exemplo, meditação interferindo nesse eixo do cortisol, que reduz a inflamação, que diminui o NFKB e que, não sei o que, monitorado, medita, depois de duas horas faz o exame e mostra a baixa do NFKB. Redução das proteínas daquela que eu falei, aquilo que ele mostra como IL-6, né? E mostrando que meditadores produzem mais anticorpos em resposta a vacinações. Diminuição da expressão do NFKB conforme está aqui. Do outro lado, tem também a interrupção dele em todo o sistema de batimentos cardíacos, diminuição de pressão arterial, ativação do corte singulado, que não dá tempo da gente falar, aumento da atenção da memória e do trabalho. Lembrar isso aqui, e a microbiota, que aumenta e melhora consideravelmente. E lembrar uma coisa que eu acho significativo falar. Podemos até nem apresentar outros três slides, mas dizer que recentemente, olha que interessante, é para a gente pensar que uma coisa tem razão. Qualquer um de nós aqui, quando se diz apaixonado, se refere a que órgão está sendo afetado. Eu estou apaixonado, quem? O coração. Os últimos estudos mostram que o coração produz 70% da ocitocina. Bola do amor. É. Que é o hormônio de hormônio do amor. A ocitocina é que faz a mãe ter aquela generosidade toda com o relacionamento com o filho dela. E nós, apaixonados, o coração passa a produzir, o coração produzindo. Eu nunca estudei isso na minha vida. 70% da ocitocina é considerado o hormônio do amor. Eu e Pedreira concluímos. Sobrou o que para o cérebro? Sobrou o que para o cérebro? Não, eu estou falando assim, desculpa. Não sobrou nada. Não precisa. Então, intestino, serotonino, coração ou citocina, sobrou o que para o cérebro? Porque eu lembrei que o cérebro não é uma parte isolada, é apenas um pedaço do nosso corpo. Eu e Pedreira, nesse nosso casamento, para apresentar esse serviço, essa prestação de trabalho para vocês, fizemos um pacto de ocitocina. Desculpa! 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 Mas, com a palavra, Pedreira, eu não falo mais não, mas eu falei demais. Só para dizer que existe um teste que se faz em psiquiatria, chamado de psicogenética. Onde a pessoa sabe quais são os melhores remédios que são para cada pessoa. Para não estar gastando tanto dinheiro com remédio em vão. Embora ser psiquiatra, mas sou conhecido na Bahia como uma pessoa que faça menos remédio e que gosta de tirar a maior quantidade possível, trabalha com menos remédio, usando o que? AT como suporte. 50% das minhas intervenções presenciais ou online, do interior, do exterior, do interestadual, através da análise transnacional. Então, eu sou analista transnacional, comecei dizendo isso e termino dizendo. Como praticante e usando como filosofia de vida, ganha, ganha ou ok, dentro de uma ética mutualista.